Se liga, o sinistro retornando Eu, Catro, fiel, sou da Parma, sou comando E o furacão agora se revoltou Deus é o justo, então glória, Senhor Procuro desesperado, maluco, uma explicação Por que tanta violência adentei fora do salão Oi, bandido periculoso, todo mundo pode ser Contra bala ninguém pode, na porrada eu quero ver Contra a gente agora é todos e todos são contra a gente Oi, maluco, fica esperto, nosso bonde é chapa quente A esperança ainda trago no coração Não bato na mesma tecla, fora de cogitação Aquele que não dá breve, maluco, pago pra ver Mas que tais são no salão Oi, para o mundo que eu quero descer Pirei, tô de bombeiro, fiquei alucinado Lá no flex do esquadrão, o bonde tá revoltado Fecha o tempo no bonde, amigo, agora é tudo ou nada Estalecendo ao leão, é o blindão da bachada Vamos quebrar a banca, porque aqui quem manda é nóis Tá ligado, mano, quero ver Comando de toy, eu tô que tô legal Legalizei o seu bonde na moral Cê liga, lê, pega daqui que eu pego de lá Pra decidir O quebra quebrou chegou, não tem caô, vem conferir Tá bolado, tá catando, travado, mas tá zoando Esse é o clima que impera a fim da guerra No comando do lado absoluto Nesse começo do novo milênio Manda agora o debutou E o minuto de silêncio Ai, ai, meu Deus Vamos todos orar Vitar o maga, cê tenta Com pede, dá com falta Agora estão com Deus Do lado eterno da paz Chega a sufocar no peito Porque não te temos mais Subir o gás do moleque Que fez o baile virar Mano, Buda com Deus E o mano me também tá Com porta chorou E o clima foi de revolta Sabemos que abalou Mas tudo na vida tem volta Puta, Marquinho, Dakar Deus ilumina e protege E eu vou orar No país das calças vés E nosso futuro guarda-morte Se tornando um fator Mano, já luta com Deus Truta, Sônia, lembrou Que tanta neura, moleque Tira o diabo da mente Aquele que pede Pede no bonde Se faz presente Deus o pai tem a dor Então glória, Senhor Na moral, tô bolado Eu vou que vou Eu tô que tô legal Legalizei o seu bonde Na moral Cê liga, lê Pega daqui Eu pego de lá Pra decidir O quebra quebrou Chegou, não tem caô Vem conferir Aventa espaço na letra Agora esse Puxo é RK Cuiabá, Praça Maldita E o fundão do Fatima Panaro, Renan, Terran Cubatão, Vale do Pó Seria a marca de P E o bonde do Rio da Vó Rapaziada do Campo e do Trevo No mesmo lema Baixada com a voz Pra favela O sistema Libânia Monteplanou Vem sentir a marizinha No bonde Quebra quebrou É fichinha Alexandria De ponta a ponta Nações Luiz, Camilo, Eli Com os malucos A pracinha Preparados pra invadir Voada a lama Chegou Sétimo céu Tá ligado Eu tô Tito Vou no bonde Travado Mecanizada Maldita Mandou Catorque pra seis Queimosa Caimoré Rua do meio Chegou sua vez Esquina dos bairros Bond Velha Itália Olha a PS Na calada da noite Juntos Tuales E eu Tô Que tô Legal Pega no D Puxa o bonde Na moral Cê liga Lê Pega daqui Eu pego de lá Tu Pra decidir O quebra quebrou Chegou Não tem caô Vem conferir Demorou a barriga É essa parada minha Pode crer mano Valeu Cata